As atividades do vulcão Cumbre Vieja chegaram a 41 dias, com intensidade e pouca aparência de que irá parar, essa é a realidade dos moradores de La Palma. Olá pessoal, vamos a mais uma atualização do que está acontecendo em La Palma e das atividades do Cumbre Vieja. Nesse vídeo eu vou trazer os números atuais dos prejuízos registrados desde o início da erupção do vulcão no dia 19 de setembro, e também mostrarei o gráfico atual do avanço das lavas em toda a ilha, fique comigo até o fim e saiba de todos os detalhes. Atualmente o Cumbre Vieja tem oito bocas, sendo que apenas quatro focos ativos mais forte. A maior parte da lava que sai dessas bocas estão indo em direção ao norte da ilha, porém após uma nova queda de uma parte do cone uma das fendas de lava se direcionou à parte sul da ilha, onde há um maior número de habitantes, e isso preocupa as autoridades e especialistas. A lava do vulcão chegou a 900 metros de altura, na madrugada dessa quinta-feira, os abalos continuaram, e passaram de 100. A boa notícia é que a intensidade dos abalos diminuíram, a maioria foi de magnitude 3 e de 13 quilômetros de profundidade. A emissão de dióxido de enxofre chegou a 16 toneladas por dia. Nas imagens da TV Canárias é possível ver o gráfico do deslocamento das lavas do vulcão. Pelo menos quatro estão se aproximando do mar a número 8, é a que segue em direção à parte sul da ilha. Especialistas monitoram as atividades do vulcão o tempo todo. A ideia é conseguir registrar o momento e pontos de perigo, e retirar os moradores a tempo antes que o pior aconteça. Com o avanço das lavas em direção ao mar, um alerta de mais emissão de gases tóxicos já foi emitido, e moradores próximos a esse evento terão que ficar em isolamento em suas casas para evitar o contato com o gás tóxico. Especialistas não destacam o rompimento de outra parte do cone do vulcão e do aumento do fluxo de lava após isso acontecer, devido aos abalos contínuos em toda a ilha e na estrutura do Cumbre Vieja. Outra notícia boa é que o governo de La Palma criou o sistema de registro único dos moradores afetados pelo vulcão. O cadastro terá que ser feito uma só vez e terá prazo de seis meses. Bem pessoal, eu vou ficando por aqui, breve trarei mais atualizações sobre esse e outros assuntos. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.